Tá boa a aguinha, Isabela? Boa, muito boa! A primeira coisa do dia, depois que acorda, é tomar água, né? É! Para se hidratar. Então, amiguinhos, nós vamos fazer hoje o que de café, Alicia, pra ela? Panqueca de frutinha! É isso aí! Vem começar fazendo juntas a panqueca, mãe! Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A tisket, a tasket, a green and yellow basket, I wrote a letter to my love and on the way I dropped it, dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it, a little boy, he picked it up and put it in his pocket. A tisket, a tasket, a green and yellow basket, I wrote a letter to my love and on the way I dropped it, dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it. A tisket, a little boy, he picked it up and put it in his pocket. A tisket, a tasket, a green and yellow basket, I wrote a letter to my love and on the way I dropped it. Pronto, amiguinhos, terminamos! Ela vai comer também esse sanduíche aqui, amiguinhos, com queijo, né, Alicia? É! Que a Alicia mordeu aqui, ó, pra ver se tava bom, né, Alicia? É, e tá muito bom! É! Vamos colocar aqui no pratinho. Vamos! Pronto! Tá muito bom! É! Hum, mamãe, eu tô morrendo de fome! Quando vai chegar meu café da manhã? Daqui a pouco! É agora, Isabela! Olha! Vamos arrumar aqui. Isso! O leite dela. Hum, amiguinhos! E o sanduíche, olha só que sanduíche bonito, né? É! Hum, amiguinhos, eu quero comer tudo! Prontinho! Olha que lindo! Mamãe, eu tô com fome! Vamos dar então para a Isabela? É isso aí! Ah! Hum, que delícia! Você quer saber como está o chantilly, Isabela? Sim! Ah, que delícia, mamãe! Tá bom? Muito bom! E agora sim o teu cheiro e o sabor. Hum, que delícia! Pão quefas coloridas! É isso aí! E agora é a panqueca sem graça! Hum, muito bom! Quero sanduíche, mamãe! Vamos dar um pão para ela. Hum, muito bom! Tá bom? Sim, agora um pouquinho de leite, por favor! Hum, muito bom! Mais panquecas, mamãe, por favor! Tá bom, mas que gulosa! Nossa, Isabela! Você já comeu tudo isso? Sim, tá uma delícia! Hum, que delícia! Hum, muito bom, mamãe! Tá bom? Hum, hum! Amiguinhos, agora eu vou terminar de tomar meu café da manhã. E depois eu vou escovar os dentes, porque você sabe que depois que a gente come, a gente tem que escovar os dentes, não é mesmo, mamãe? É isso aí! Então tá, mamãe, diga tchau para os amiguinhos que eu tô com fome! Então tá, amiguinhos, espero que tenham gostado do vídeo. E se inscrevam no canal, deixem o like e até o próximo vídeo! Tchau!